Alô meu produtor Júnior Moral Essa machuca Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito E chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com muita história Então mente aí Que a culpa é nossa Paulinho gritou De um jeito diferente Pensar se antes de ter feito E chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou, beija minha boca E falou, beija minha boca Então mente aí Então mente aí Que a culpa é nossa Já que você não quer sair com muita história Então mente aí Então mente aí Que a culpa é nossa Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pecados Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pecados Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Paulo Leão Brito De um jeito diferente Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pecados Cola meus pecados Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pecados Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pecados Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Paulinho Brito De um jeito diferente Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais Pena que toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Só tua boca Só tua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal É bom demais É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal E a gente faz amor Eu me sinto mal A gente faz amor E a gente faz amor Eu me sinto mal Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal O meu desejo é imortal O meu desejo é imortal Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh, baby Quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh, baby E fazer seu jogo E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você Pessoa amor É do seu jeito Coração Quebrado E orgulho O inteiro Amar Assim Já mais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim E se morder de amor Alô Alô, Atila B2 Alô, Darlene Essa é do nosso tempo Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas na verdade É que eu viva A sonhar Em te ver voltar Me perdoa Não fui santo Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Voltar comigo Volta, volta, vai O seu olhar O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Volta, volta, traz Volta, volta, vai Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Paulinho Beto, de um jeito diferente O que é que eu faço pra mudar? Corro atrás da esperança O que você não vai mudar? Sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de nós na garganta Pensei em você, eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinho Me amar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a mão Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Vem depressa, vem me salvar Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Vem depressa, vem me salvar Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Valor-me da escuridão Amém.